Música Pois é gente, vem aí o Vermais Mulher 10 anos, dia 17 de março, no Clube Industrial, a partir das 7h30 da noite. Você é a nossa convidada mais do que especial para prestigiar esse grande evento. Serão muitas atrações para tornar a sua, a nossa noite inesquecível, né? Tem desfile de moda, sorteio de brindes, música ao vivo e muitas surpresas esperando por você. Então adquira o seu ingresso aqui na RIC TV Record, ou então na loja Jane Siqueira, na rede feminina de combate ao câncer e no restaurante Industrial. Parte da renda dos ingressos vai ser revertida para a rede feminina. A gente vai estar te esperando nesse grande dia, dia 17 de março, para comemorar o dia da mulher. E aí, você faz regime? Ainda está pensando em fazer? Já tentou de tudo para emagrecer e não consegue? Ou se consegue, não dura muito tempo, não é? Então hoje no Vermais nós vamos mostrar os depoimentos de algumas pessoas que estão fazendo dieta, procedimentos diferentes, mas que tem o mesmo objetivo, que é emagrecer, né? E a gente começa falando de uma dieta baseada nos nossos ancestrais, quando eles viviam em cavernas. Não tinham cozinhas, né? Nem supermercados e obtinham a comida principalmente da caça e da coleta. Quer dizer, a alimentação era bem diferente da que a gente tem hoje em dia, né? Com uma infinidade de opções. Mas qual seria a sua reação aí se alguém lhe dissesse que o melhor para a sua saúde é voltar para aquele estilo de vida do período paleolítico? É isso que acreditam as pessoas que optaram pela dieta paleo. E nós vamos então conhecer a Andréia, que se baseia nesse tipo de alimentação. Veja aí. Quem vê a Andréia assim, não imagina que ela já pesou 90 quilos. Na gravidez do primeiro filho, ela engordou muito. E aí decidiu fazer uma dieta. Comecei com a dieta do comer de 3 em 3 horas, de... aquela de sempre. A nutricionista passa básico, assim, né? E fui indo, fui indo. Em 6 meses eu perdi 33 quilos com o acompanhamento da nuvem. Mas a dieta, que era bastante restritiva, não durou muito tempo. E ela partiu para novas experiências. Primeiro eu conheci a dieta Dukan, eu achei muito bacana. Só que depois de um tempo na Dukan eu fui achando difícil, porque eu tinha criança pequena em casa. Então acabava demandando muito trabalho para fazer as receitas. Aí depois eu conheci a Low Carb e fiquei na Low Carb. E depois eu fui vendo que muita gente me falava sobre as minhas enxaquecas, sobre várias coisas que eu sentia e que aquilo ali podia ser por laticínios e etc. Eu resolvi tirar os laticínios e fui para a Palio. Hoje a dieta Palio é a preferida da Andréia. Ela mesma prepara os alimentos e só come quando sente vontade. Mas afinal, o que você pode comer, Andréia? Comida. Comida de verdade mesmo. Tu vai pensar mais ou menos em bicho e planta. As frutas também são muito bem-vindas na casa dela. Aí toda a família também come. Mas na hora de fazer os alimentos, ela tem que preparar comida diferenciada. Mas ela não gosta muito de acostumar o organismo. Por isso, faz jejum intermitente. Eu uso normalmente duas vezes na semana o jejum intermitente. Não faço jejum de muitas horas, assim como tem gente que faz de 23 horas. Não. Eu já chego... O máximo que eu cheguei foi 18 horas. Eu tenho que sentir que é uma coisa tranquila para mim. E para manter a qualidade de vida, ela também pratica atividades físicas. E faz parte de um grupo de corrida. Eu prezo muito a atividade física. Eu faço atividade física todos os dias. Eu tenho um grupo de corrida. Que nós treinamos três vezes na semana. E fora esses dias, eu faço academia. E é isso. E o emagrecimento é só uma consequência daquilo. É, não tem jeito, né? Tem que ter um pouquinho de sacrifício aí para conseguir o objetivo. E para debater então esse assunto, a gente está recebendo aqui hoje a médica endocrinologista Mari Cassol, que também é membro da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. Tudo bem, Mari? Seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada. Boa tarde. E também a nutricionista Monique Melo. Tudo bem, Monique? Seja bem-vinda. Obrigada. Boa tarde. Então, a gente viu aí que a nossa personagem, né? Vamos dizer assim, a Andréia. Ela fez a dieta do K, low carb e paleo. E aí, acho que talvez a Monique possa nos ajudar. Qual é a diferença entre essas, as diferenças principais aí, Monique? Bom, a dieta paleo, ela priva mais por uma dieta natural, né? Então, com alimentos naturais, frutas, carnes, legumes. E uma dieta low carb, ela já tem aí uma diferença. Ela vê as frutas que têm o menor percentual de carboidrato, os legumes, dá preferência para os legumes que têm, né? Um percentual diminuído de carboidrato. Então, tem essa diferença. E são essas duas que você falou, né? A Ducan. E a Ducan. A Ducan, ela... São feitas de fases, a dieta Ducan. Então, por exemplo, no início, você fica basicamente totalmente sem frutas. E depois você vai inserindo um grupo de frutas e depois o outro, né? Então, tem essa diferença aí entre essas dietas. Dentre essas aí, tem alguma que é mais indicada, talvez? Acho que isso cabe até para a Mari também, né? Mari, enfim, em questão de saúde também, pensando aí. É, sempre quando a gente fala em alimentação, né? Eu e a Monique até temos mais opiniões meio semelhantes, né? A gente gosta de falar em equilíbrio, né? E acho que a primeira que ela comentou, assim, a que ela está seguindo mais, que seria a Pálio, nesse sentido que foi mostrado na entrevista, eu acho que foi coerente a demonstração. Ela está priorizando por alimentos feitos em casa, né? Ela está dando preferência para alimentos mais naturais, menos industrializados. Eu acho que isso busca o equilíbrio realmente. E eu acho que tem uma diferença, dependendo de cada perfil de paciente. Alguns pacientes vão se beneficiar para uma dieta com menos carboidrato, outros pacientes não tanto, né? Mas eu acho que o importante é a gente não focar em muita restrição, né? Uma dieta restritiva. Sair um pouco dessa questão do temporário, né? Do estou de dieta e sim pensar num comportamento, numa mudança de comportamento, né, Monique? E aprender a comer com equilíbrio, com consciência, saber o que a gente está comendo. E não temporariamente ficar mudando de dietas, porque agora é essa, agora é aquela, porque sempre tem, né? A cada estação, digamos, tem uma nova dieta. Então, eu acho que da forma como foi colocada ali, eu acho que está coerente. Não concordo com a parte do jejum intermitente que ela colocou, que eu acho que é uma agressão ao organismo. A gente precisa manter o prazer de comer com equilíbrio, né, consciência e evitando agressões. Coisas drásticas, radicais, que não vão durar muito tempo, né? Que o organismo não vai se adaptar àquilo ali por muito tempo. Agora você falando aí numa questão até de reeducação alimentar, né, Monique? Que não é uma questão só de estética, de beleza. É uma questão de saúde também que a gente tem vivenciado aí nos nossos dia a dia, né? Isso. Eu converso muito isso em consultório. Eu acho que é importante você se sentir saudável, você estar saudável. E estar saudável, às vezes, você não está dentro do padrão de beleza da sociedade. Às vezes você está ali numa classificação de IMC de sobrepeso, mas você está bem, você está feliz, você não está em depressão, você se olha no espelho, você está bonita, se sentindo bonita. Você se dá bem com a sua família, a sua vida no trabalho, o seu estilo de vida saudável. Então eu acho que está perfeito, né? A gente tem que sair um pouquinho da bolha quando a gente fala... E quando a gente pensa em nutrição, a gente só pensa em emagrecimento. Então eu acho que a gente tem que mudar um pouco essa visão, né? Tem que ser não uma dieta para fazer agora, tem que ser replicável, né? Tem que ser uma alimentação que você goste, que você se sinta bem e que você consiga levar por um período de tempo, assim, para a sua vida toda. Que seja sustentável, né? Isso, exato. A gente já tem aqui uma participação da Pamela, ela disse que estava pesando 72 quilos e aí ela emagreceu 18, só que está começando a engordar de novo. Pode ser alguma situação de saúde, talvez? Mari, o que acontece nesses casos? Depende tudo de como ela emagreceu os 18 quilos, né? Se ela emagreceu esses 18 com muita restrição, se foi em curto período, se foi sem atividade física, se ela não mudou a consciência alimentar, se... tudo isso depende. Então o emagrecer é uma coisa que tem que ser construído, esse emagrecer, essa busca do peso ideal. Primeiro a gente tem que tentar não engordar. Eu começo por aí quando a gente está naquele... Ah, mas se você é magra, não tem problema com isso, né? É magro até engordar, né? Então depois a gente vem para aquela busca do tentar voltar atrás e consertar, né? Então tudo depende de como foi perdido, porque o ganhar peso é o natural, é a regra. A regra do ser humano é engordar, né? São raras aquelas pessoas que tu pode ver, né, num grupo, assim, raro aquele que come sem problema nenhum, não engorda, isso até os 20 anos é bem mais comum, dos 25, 30, anos em diante já não começa, né? Começa a não ser tão comum. Em geral as pessoas comem um pouco mais e já engordam com facilidade, né? A gente tem isso mesmo, então é real isso? É real. Chegando aos 30, chegando aos 4, é só pior. Sim, e está no nosso gen, a evolução do ser humano foi para um ser humano, uma máquina, que poupa energia e tem facilidade de guardar a energia. Então nós temos a genética já favorável para isso, o ser humano. Entendi. Que coisa, né? Então não tem jeito, né? Tem jeito, tem jeito, tem jeito, tem jeito, quer dizer, tem que se cuidar mesmo, tem que, nesse sentido, mas enfim. Gente, nós vamos para um intervalo bem rapidinho aí na volta, a gente vai conhecer a história de uma chefe de cozinha que tomou um remédio proibido aí, que não era uma boa coisa e acabou se dando mal, tá? A gente volta daqui a pouquinho com a história da Sandra para você, até já.